Música Deu da forma mais ardente, meio de repente, tudo que podia dar Não falou uma palavra, não me disse nada, também nada perguntou Fez amor de um jeito simples, de uma forma pura, como nunca mais se viu Não me disse nem seu nome, e da mesma forma que chegou sumiu De onde veio eu não sei, nem sei como chegou Fugiu como um sonho, e nunca mais voltou Foi chegando de mansinho, como bom velhinho em noite de natal Como num conto de fadas, tomou forma viva e se tornou real Se despiu de preconceitos, e mostrou verdades que jamais se ouviu Deixou forte na lembrança, chama da esperança, e depois partiu De onde veio eu não sei, nem sei como chegou Fugiu como um sonho, e nunca mais voltou De onde veio eu não sei, nem sei como chegou Fugiu como um sonho, fugiu como um sonho, e nunca mais voltou De onde veio eu não sei, nem sei como chegou Fugiu como um sonho, e nunca mais voltou De onde veio eu não sei, nem sei como chegou